Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tá tudo errado Deixo lá você seu namorado O resto de ti não é quem quer dizer Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui lindo de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria que o nosso amor tá tão lindo Sorria que o趣ządeno de mim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente, tão carente Porque você não fala do meu lado Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer que tá tudo errado Deixo logo ser seu namorado O resto diz que quem diz Sorria que eu estou te roubando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Só quero ver você tão linda assim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Sorria, nosso amor tá tão lindo Não quero ver você tão triste assim Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravando Seu nome é aqui dentro de mim